Se vai ter cuidados especiais com o Ricardo Quaresma, se acha que ele vai tentar mostrar-lhe que tinha lugar nesta equipa do Porto? De quem é essa a pergunta? Da CMTV. Eu estou atento à equipa do Vitória, no geral. O Ricardo Quaresma é um jogador com muita experiência, que tem qualidade, assim como outros jogadores que o Vitória tem. E por falar em alas, podemos também falar do Roxinha, do Edwards, na frente do Estupiã, do Bruno Duarte, quer dizer, depende de quem jogar. No meio-campo com experiência, como o André André, o André Almeida, o Miúdo, que também tem dado uma boa resposta. O Pepe Lu também tem estado bem, quer dizer, temos que olhar para a equipa do Vitória no seu todo. Estamos atentos àquilo que são as individualidades, porque isso faz parte da nossa observação, a análise e a observação do adversário. Faz parte daquilo que é também a nossa estratégia, olhando um bocadinho para aquilo que são as características dos jogadores adversários. Não mais do que isso.